O camelô, apaixonado, menino E a barraca tá armada, menino Não vou pedir pra você me perdoar Afinal sua raiva tem justa causa Fiz questão de deixar a prova na cena do crime Tem mar que tem roupa, tem cheiro de frio Já que você não se colocou no meu lugar Te vi que te coloca Eu te digo o mesmo que me disse há um ano Sou cheio de defeito, eu errei mas te amo Fiz tão outra e daí com você que eu aprendi Sei que não justifica, mas eu fiz mesmo assim Descontar não é pra ir Fiz com outra e daí com você que eu aprendi Sei que não justifica, mas eu fiz mesmo assim Descontar não é pra ir Já que você não se colocou no meu lugar Te vi que te coloca Eu te digo o mesmo que me disse há um ano Sou cheio de defeito, eu errei mas te amo Fiz com outra e daí com você que eu aprendi Sei que não justifica, mas eu fiz mesmo assim Descontar não é pra ir Fiz com outra e daí com você que eu aprendi Sei que não justifica, mas eu fiz mesmo assim Descontar não é pra ir E a barraca tá arrumada, menino Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente Na minha cara já tem uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Se não gostar de mim Se não gostar de mim Se gostar da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Colo meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso Eu preciso aprender Eu preciso aprender Não fala não, pô Pra eu ser o gostoso Chefinho CDs Com moral de irará Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Se não gostar de mim Se não gostar de mim Se gostar da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Colo meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender Fala não, pô Fala não, pô Pra eu ser o gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Colo meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender Fala não, pô Pra eu ser o gostoso Tchau! A chines de vit vin SauMs de vit cruz Cê estándil E tem um futuro E euatory Eu sei que tuas amigas tão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas se você tá se maquiando à toa Porque vai morrar no primeiro gole que você tomar Quando o camelô começa a tocar Tu vai pegar o celular Se tu for beber, não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber, não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Eu sei que tuas amigas tão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas se você tá se maquiando à toa Eu sei que saudade não combina com bebida Se tu for beber, não digita Tu sabe que saudade não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Se tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Mais uma top na voz do camelô, apaixonado menino Mais uma top na voz do camelô, apaixonado menino E aí Música Tendada de digitando em plena madrugada Com voces à mente, dá uma encorajada Eu sempre dou o jeito de quebrar a cara Quando eu bebo eu lembro de alguém Um alguém que só me faz mal Mas faz amor como ninguém Por isso o nosso fim não tem ponto final A gente é assim beber, mas bebê não vira atual Não era pra ligar, mas liguei Não era pra beijar, mas beijei Eu tento ser forte, não senti vontade Mas você é o ponto fraco da minha saudade Não era pra ligar, mas liguei Não era pra beijar, mas beijei Eu tento ser forte, não senti vontade Mas você é o ponto fraco da minha saudade Não sei quem é pior Eu que bato na porta ou é você quem abre? Imagine music e traduções, bora! Rafaela Vieira, bora Neil, bora Geuze! Chepinho ZDs, o Moral de Irará Saudade de jeitando em plena madrugada Com mais a mente dá uma encorajada Eu sempre dou um jeito de quebrar a cara Quando eu bebo eu lembro já o que? Um alguém que só me faz mal Mas faz amor como ninguém Por isso o nosso fim não tem ponto final A gente é isso em bebê Mas também não vira atual Não era pra ligar, mas liguei Não era pra beijar, mas beijei Eu tento ser forte, não senti vontade Mas você é o ponto fraco da minha saudade Não era pra ligar, mas liguei Não era pra beijar, mas beijei Eu tento ser forte, não senti vontade Mas você é o ponto fraco da minha saudade Não sei quem é pior Eu que bato na porta ou é você que abre? Não sei quem é pior Eu que bato na porta ou é você que abre? Fui buscar carinho Onde nunca eu creio Fui buscar amor Eu com o coração na parede Agora tá achando que é assim Só está lá o dedo eu dizer sim Você não merece a consideração Mas manda a localização Que eu tô indo aí Buscar motivo pra chorar de novo Que eu tô indo aí Pra pôr meu nome como trouxa Mas eu vou cando o povo Que eu tô indo aí Borrar com seu batom Minha cara de palhaço Falar ou eu também Pro seu te amo falso Que eu tô indo aí Ter a volta sem você Corra e vai de mim Fui buscar carinho Onde nunca eu creio Fui buscar amor Eu com o coração na parede Agora tá achando que é assim Só está lá o dedo eu dizer sim Você não merece a consideração Mas manda a localização Que eu tô indo aí Buscar motivo pra chorar de novo Que eu tô indo aí Acabou meu nome como trouxa Na boca do povo Que eu tô indo aí Borrar com seu batom Minha cara de palhaço Falar ou eu também Pro seu te amo falso Que eu tô indo aí Eu tô indo aí Buscar motivo pra chorar de novo Que eu tô indo aí Pra pôr meu nome como trouxa Na boca do povo Que eu tô indo aí Borrar com seu batom Minha cara de palhaço Falar ou eu também Pro seu te amo falso Que eu tô indo aí Pra volta sem você Corra e vai de mim Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Procurar Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter Uma seria você A outra uma filha sua Com o olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Morrada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Se quer vasculhar Se quer vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter Uma seria você Uma seria você A outra uma filha sua Com o olho igual ao meu Nunca 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 Fala qual é a dificuldade Entender que meu não é o não de verdade Não tenho nada a ver com a sua saudade Por favor não se aproveita Nas minhas horas de carência Desfazer meu nunca mais É a sua experiência Não me obrigue a volta na base da insistência Ponto final É ponto final A não ser que você venha aqui agora Arranque minha roupa e coisa e tal Ponto final É ponto final O problema é que na sua frente O sol do te amo no lugar do chão Vai abraçar com certeza pra tomar cachaça Fala qual é a dificuldade Entender que meu não é o não de verdade Não tenho nada a ver com a sua saudade Por favor não se aproveita Nas minhas horas de carência Desfazer meu nunca mais É a sua experiência Não me obrigue a volta na base da insistência Ponto final Ponto final É ponto final O problema é que na sua frente Eu solto o te amo no lugar do chão Traga pra mim aí menino Uma dor de pitú Uma farinha bem torrada E uma tripa de porco Traz, traz aí, traz Chefinho CDs Ô moral de ira Você tá aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor tá indo de água abaixo Se deixar virar relaxo Temporal apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor Os seus carinhos já não me faz dormir E chega quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar Me diz que já comeu Não vê novela E nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaça o ego seu Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo E em 92 casou comigo Por isso exige uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas nos incomodado é que se mude Você que vai tomar a decisão Você que vai tomar a decisão Decida se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marido Que desse jeito não tô aguentando Decida ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise o sangulírio Pra entender o quanto Ainda te amo Nenhuma carta pra lembrar Nenhuma carta pra lembrar E nenhum anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu Eu não sei Eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora Fale agora Por favor Fale agora Eu preciso Só saber Meu grande amor Diga pra mim Diga pra mim Aonde está Diga pra mim Qual a razão Dessa triste solidão Meu grande amor Meu grande amor Meu grande amor Diga pra mim Diga pra mim Aonde está Diga pra mim Meu amigo Meu amigo Dela Tami Bota o teclado debaixo do braço E para lá pra BR-101 A boneca do rock A boneca do rock A boneca do rock sabe A boneca do Camilo Chefinho CDs O moral de irará Pegou a pipa de porco A gente vai assar na brasa E a gente vai chamar Uma dose de pitú com limão Só sai de lá Só sai de lá Quando você é caciclo e de pitú Chama uma trem Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sem pra sonhar Fala agora Fala agora Por favor Fala agora Eu preciso Só saber Meu grande amor Diga pra mim Aonde está Diga pra mim Qual a razão Dessa triste solidão Meu grande amor Diga pra mim 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 Ela não tá matando e nem roubando Só tá garantindo o pão E quem pediu sua opinião De cama em cama, espalhando o carinho Tirando a carência de quem está sozinho É investimento com retorno garantido Mas ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Mas ela não é rapariga É vendedora de prazer Basta uma hora de serviço Que você vai me entender Ela não é rapariga É o que Ananias que tu quer? Sai daí rapaz, tá me chamando o cabaré? Eu sou um cara de respeito, sou um cara macho De cama em cama, espalhando o carinho Tirando a carência de quem está sozinho É investimento com retorno garantido Mas ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Mas ela não é rapariga É vendedora de prazer Basta uma hora de serviço E você vai me entender Ela não é rapariga Ela não é rapariga É vendedora de amor É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Ela não é rapariga É vendedora de amor É vendedora de prazer Basta uma hora de serviço Que você vai me entender Ela não é rapariga Que você vai me entender Ela não é rapariga É que você vai tecer É que por isso É ir Neredlar Olha a frase Pega a eğitora Pega a характер É melhor Você vai ver